Leleu, você está brincando com a bola verde, Leleu! Leleu brincando com a bola verde? Deixa a bola verde em paz, Leleu! Leleu! Leleu, deixa a bola verde em paz, Leleu! Leleu, Leleu brincando com a bola verde? Gravação feita no dia 15 de novembro de 2018, por volta das 16h45min, numa quinta-feira! Leleu, Leleu, você está com uma porra brincando com a bola verde? Leleu, Leleu, você está com uma porra brincando com a bola verde? Leleu, você está com uma porra brincando com a bola verde? Leleu, você está com uma porra brincando com a bola verde? Ok, até mais!